Refúgio Diário Salmo 3, Confiança em Meio à Adversidade Senhor, quantos são os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e aquele que me ergue a cabeça. A ti, Senhor, clamo em alta voz, e do teu monte santo tu me respondes. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não temerei os milhares que me cercam e se levantam contra mim. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Fere todos os meus inimigos no queixo, quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção.